Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio do Cine Cameração Cine Talk, dessa vez com um ator, um outro ator como eu, Luiz Rodrigues. Seja bem-vindo, Luiz. Obrigado, é um prazer estar aqui, uma satisfação estar aqui, conhecer você pessoalmente. Estamos aqui vivendo todo esse percurso na vida artística, mas estamos aqui firmes e fortes. Isso aí, isso que é importante, estamos aqui nos entretendo e entretendo o pessoal aí. Muito bem, Luiz. O Luiz, ele não é só ator, você é ator, bailarino, artista, design de interiores. Design de interiores. E o que você começou primeiro? Comecei como ator, aos 12 anos, eu fiz o meu primeiro curso de artes cênicas, um desenvolvimento muito bacana. Aos 12 anos? Aos 12 anos. Mas como é que foi isso aí? Você já sabia? Na verdade, eu tive um padrinho e uma madrinha, né, que foi muito interessante, foi... Padrinho e uma madrinha, foi muito interessante, foi na época do colégio. Eu tinha 12 anos e então surgiu um curso de artes cênicas muito bacana, desenvolvido pelo Centro Cultural Banco do Brasil e tal. E aí o meu professor de literatura, de leitura, né, que hoje é um grande ser que representa aí a grande classe LGBT, que é muito bacana. E ele me falou, olha, tem um curso super bacana pra você, eu acho que você super vai se sair bem, você tem talento pra isso. E aí pedi autorização pros meus pais e tudo e deu super certo. Entrei no curso de cabeça, fui até os 17 anos. E depois tive que parar por algumas questões pessoais, né, família e tudo mais. E entrei na vida de cenografia e vitrine. Foi onde comecei a me despertar pelo interesse de estar no design de interiores. Então fui cursar design de interiores, fazer faculdade de design de interiores, justamente pra entrar nesse ritmo todo de trabalho. Então você não começou a trabalhar como ator, né, você cursou. Cursei. E aí não começou a trabalhar e aí começou a entrar no outro lado. No outro lado. Cicinografia. Aí passou-se uns anos, cara, 22 anos, a situação começou a apertar. Com 22 anos de idade? É. Começou a dar uma apertada. Claro, né, com 22 anos. Cara, super jovem, né, que pergunta imbecil, né? Ou não, há 22 anos atrás. Há 22 anos de idade. Imbecil. É, exato. E o coração começou a apertar. E aí é engraçado porque toda vez que eu ia assistir um espetáculo, uma peça, parecia que meu coração tava preso lá debaixo do assoalho do palco. E aquilo me deixava, assim, muito incomodado e tal. Mesmo curtindo a peça dos meus amigos, indo lá ver os atores. E cara, assim, falei, não tá dando mais. Cheia de palco, velho. Eu também. Eu me sinto muito mais confortável em cima do palco do que na cadeira assistindo. Sim. E aí foi uma loucura porque voltei rapidamente a fazer curso preparatório. Voltei a fazer curso profissional. E voltei a me preparar diante das coisas que estavam acontecendo, né? Com os melhores professores aí. Que foi muito interessante. Foram pessoas que me ajudaram bastante. E aí decidi de vez, por todas, sair daquele ramo de vitrine, de cenografia, design de interiores, projetos e voltar. Ser realmente quem eu sou, ator, artista, bailarino. Então, foi um ciclo que foi fazendo uma... Não, mas aí você não falou bailarino. Você falou agora de novo bailarino. Então, e aí onde que entrou o balé? A ideia não foi nem balé. Eu fiz cursos preparatórios de jazz contemporâneo. Eu sou um cara cartesiano. Me conte todos os mínimos detalhes. Você, dos 12 aos 17, você ficou tentando, né? Foi fazer cursando artes cênicas. Depois você foi pra área de cenografia e essa parte de design de interiores. E aí o balé é quando? Em que momento? O engraçado, a dança já estava comigo. É, a dança. Porque já estava comigo lá nos 12 e 17, porque eu já fazia expressão corporal. Ah, tá. Então, aí deu uma segurada e tudo começou a voltar ao normal. E depois dos 22 anos, realmente, eu entrei pra cursos à parte. Cursos de jazz, cursos de contemporâneo, de movimento corporal. Justamente pra entrar na parte do nicho da dança. Teatro musical, né? Precisa do artista completo. Então, foi onde eu fui me encaixando nesse nicho pra realmente entrar no mercado de trabalho. Hum, que legal. Então, foi aos poucos. Então, assim, depois dos 26, 27 anos, eu já estava preparado pra isso. Foi quando surgiu um dos meus primeiros contratos pra poder fazer um contrato fora do país, dançando, né? Então, tudo foi vindo aos poucos. Onde foi esse... Meu primeiro contrato foi com um espetáculo de dança popular brasileira. Foi num distrito de China. Foi em China. Num distrito de Weifan. Foi na China. Foi na China. Na China. Na Ásia. O seu primeiro contrato profissional já foi na China? Meu primeiro contrato de dança. Ah, de dança. Então, mas antes disso, já fez a foto? Já, já, já fiz. Luiz, não... Pô, Luiz, você não percebeu ainda que eu sou um cara metódico? Ah, tio, o que é isso, Vitor? O cara aqui... Eu tô aqui me roendo. Quando? Vamos, vamos, vamos. Vamos de suspense, né? Vamos de suspense. Você já fazia, já tava na área artística como ator. Já tava na área artística como ator. Realmente. É meu primeiro contrato profissional. O que você fez? O que foi? Não precisa ser a data, mas o que foi? Você não lembra o que foi? Foi um espetáculo, sim. Foi um espetáculo. Espetáculo teatral normal ou sempre musical? Foi o Em Busca de Noel. Foi um espetáculo teatral que teve no Ginásio do Ibirapuera, com a WN Produções. Foi um mega evento. Você sempre... Você acabou entrando nesses grandes espetáculos musicais? Isso mesmo. Isso, esse... Como chama? Você falou que chamava? Em Busca de Noel. Em Busca de Noel. Você fazia, dançava lá? Dançava, cantava, atuava. Fazíamos de tudo. Então, você canta também? É. Engana, engano. Engano, engano. Agora eu tô enganando. Preciso voltar. Pra produção americana, é aquele que engana a produção brasileira, né? Porque a produção americana, é mais difícil enganar, né? É mais difícil enganar. É mais difícil enganar. Mas toda vez que a gente entra em algum processo de música, a gente entra com uma preparação muito boa. Então, isso ajuda bastante. Ah, que legal, meu. E eu vi, assim, você escreveu lá... Eu pus paixão, né? Você lembra o que você respondeu? Paixão? Paixão? Qual é a sua paixão? Esporte? Não, não. Não? Esporte tem outra coisa lá. A minha paixão, cara. Verdade. Perdão. Cuidar de plantas. Cuidar de plantas. É isso? É. É isso? Sempre foi? Sempre foi. Você sabe que faz um paralelo com um filme que... Bom, há alguns filmes, mas tem um filme específico que eu amo, que eu já citei aqui em outros programas, que é O Profissional. Você assistiu esse filme? Não, O Profissional não assisti. O Profissional é direção do Luc Besson com Jean Reno. Foi o filme que lançou a Nathalie Portman, sabe quem é a Nathalie Portman? Sim, sim, é a Nathalie Portman. Que é hoje uma atriz da Workshop, maravilhosa, levanta bandeiras muito legais. Ela começou nesse filme do Luc Besson. Legal. Era ela, fazia parceria com o Jean Reno, e o Gary Oldman era o vilãozão. Não assisti. E ele era um assassino profissional e ia acabar adotando ela. Só que ele... Então, ele abandona a casa, porque o assassino profissional é uma coisa que... Então, a única coisa que ele leva sempre é a plantinha. Ele leva a plantinha um vasinho assim. E quando eu vi isso, eu falei, paixão, planta. Como é a sua relação? Não sou um assassino. A minha relação com plantas é incrível, porque isso é desde criança, né? Essa questão de ter um jardim em casa. Bom, pra poder ir nos minhos detalhes, tá? Eu sou baiano. Ah, você é baiano? Isso, sou baiano. Salvador, soltão, soltão? Da onde? Interior da Bahia, Itapetinga. Sou baiano. Veio pra São Paulo? Com 10 anos. Ah, com 10 anos. Estou aqui já faz um tempinho já. Não vou revelar a minha idade, mas já faz alguns anos que eu estou aqui em São Paulo. Ajuda bastante isso. E eu respeito, porque eu também tenho essas coisas. O pessoal fica a gente dizendo, mas quanto você tem? Ah, não importa. Não importa isso. Não importa. É verdade, não importa. Mas aí, no final, a gente faz as contas. Eles fazem minha também. Aí você veio com 10 anos. Com 10 anos. Toda essa sua história rolou aqui em São Paulo. Rolou aqui em São Paulo. Então, essa brincadeira de ter em casa um jardim, a minha avó sempre teve isso. E eu sempre tive contato com as plantas. Lá na Bahia. Então, assim, hoje eu tenho mais ainda, devido aos trabalhos que eu faço. Isso é bem legal. E o que é mais interessante é que todos os meus amigos me chamam o velho da planta. Onde eu vou, eu tenho uma muda, ou eu dou uma muda, ou eu levo um vaso de planta, entendeu? Você dá uma muda de planta. De planta. Não uma muda. Não uma pessoa muda. Uma muda de planta. Boa. Então... Legal que você parabeniza aí com seus amigos com isso, né? Então, sempre rola isso, sabe? Legal, legal. Eu sou o velho da planta. É, você não é velho, né? Mas tudo bem, eu entendo o negócio da planta. E aí, vamos começar já com... Além do profissional que eu fiz no Paralelo, quando eu perguntei pra você filmes preferidos, você respondeu... Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis. O primeiro é a Sociedade do Anel, né? O primeiro que veio aqui... Mas você vê, eu tenho... É que aqui estão... São os três que vieram. Aqui tem os três. Aqui tem um e aqui tem dois. Tem dois. As duas torres e o retorno do rei. Dois e o três. Vamos ver. Se você se comportar, se a gente for legal, aí você leva um livro. Brincadeira. Não leva. Luiz, me conta, então, a sua relação com o Senhor dos Anéis. Quando lançou o Senhor dos Anéis, eu tinha 12, 12, 13 anos. Engraçado, porque eu queria muito no cinema ver o Senhor dos Anéis. Porque era uma mega produção, tudo aquilo. E aquilo me tocava de uma maneira, cara, que eu falava assim, como os caras conseguiram fazer tudo isso, né? Não, você foi no cinema? Não fui. Ah, você não foi? Não foi. Não podia ir no cinema, né? Não tinha minha classificação. Ah, você era mais novo do que... Eu era mais novo do que a classificação. Que eram 14 ou 16 anos. 14 anos na época. Então, assim, eu não podia ir, meus pais foram. Então, assim, uma coisa que é super engraçada, porque, assim, eu fiquei nessa ansiedade um tempo, pedindo, assim, tipo, meu, eu quero muito ir, eu quero muito ir, eu quero muito ir. E nada, nada, beleza. Saiu, de repente, o primeiro filme em DVD. E aí eu assisti. E na época, o meu pai, ele comprou o DVD e comprou como foi filmado, toda a parte por trás das câmeras. Ah, é, eu acho que tem isso aqui, né? Isso mesmo. No box tem, cara. Não, eu não tô vendo, não. Acho que não tem aqui, senhor. Não? No box tem. Não, acho que não tem aqui, Johnny. Não tô vendo, deixa eu ver. O como foi filmado por trás da capa. Não, não tem. Atrás não tem nada também. Então, e aí, aquilo, assim, era um encanto pra mim, porque eu via tudo aquilo sendo gravado, todo aquele trabalho, todo aquele projeto. E, mais uma vez, assim, tipo, eu preciso viver isso, sabe? Eu tenho que viver isso. Então, isso é um sonho, assim, desde criança. E esse filme foi o que mais me encantou a produção, desde do todo, assim. Tudo, tudo. Os efeitos especiais, a questão do cinema, a preparação do elenco, o quanto eles se dedicaram pra sair esse grande troféu, né? Não tô aqui. Onze estatuetas. É muito louco, né? E, assim, é louco, né? Eu tava fazendo uma pesquisinha, né? Saíram, eu também gostei, mas eles, a ordem, né? Se você quiser assistir, é dois mil e onze, né? Se não, não, dois mil e um. Dois mil e um. Dois mil e um. Dois mil e um, primeiro. Tinha onze anos, isso mesmo. Dois mil e um, primeiro. Aí, depois vieram os outros dois, 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 três, eu acho que foi na sequência. E depois vieram os Hobbits, né? Os Hobbits. Que, na verdade... Eram os Hobbits pra ser primeiro. Era antes, né? Isso. Então, se você quiser assistir na ordem cronológica que foram feitos, é a Senhor dos Anóis pegar a trilogia e depois os Hobbits. Mas, se você quiser assistir na cronologia da história em si, aí você começa pelos Hobbits, né? Você assistiu todos. Você tem isso em DVD? Não tenho mais. Não tem mais? Não tenho mais. Se perdeu... HD, né? HD. Mas você assiste agora, hein? HD, você reassista agora? Assisto. Sempre que possível. Que legal. Ele e Harry Potter. Harry Potter, pra mim, tem que ser parte da vida. Me fala mais um pouco da China. A gente passou muito por cima disso aí. Que aí você começou a fazer os espetáculos aqui no Brasil. Fez o Noel. Não sei se você fez mais espetáculos aqui no Brasil. Então, e aí? China. Ásia. Meu último contrato foi agora em 2019. Antes do último. Fala do primeiro. Do primeiro. Você não entendeu ainda como a minha cabecinha pequena, perturbada, funciona? O primeiro. Como é que você foi parar na China? Primeiro foi em 2018. Como é que você foi parar lá? Fui fazer um teste pra um espetáculo que ia realmente viajar para a China. Ah, foi assim mesmo? Já te chamaram? Já me chamaram. Te chamaram porque você tinha feito outros espetáculos aqui no Brasil? Isso. Da onde que te chamaram? Isso. Não, movimentos, escola, dança, contato. O pessoal vê, tá sempre em movimento. Abriu um teste, vamos lá, vamos fazer. O espetáculo vai fazer na China? Vai fazer na China. Vamos lá. Mas com o ator brasileiro? Como é que é isso? Pô, a trupe sai daqui. O Brasil sai daqui e vai direto pra lá. Ah, a gente tem um tradutor lá pra poder cuidar de tudo, entendeu? Então foram 42 pessoas. Avião China. Que legal, mano. 2018. 2018. E aí foi engraçado porque foi isso mesmo. Ah, vai abrir um cast, vamos lá fazer um cast de dança, vamos lá. Fizemos o cast, passamos. Vamos pra China. Então assim, tudo muito corrido, né? Era um espetáculo de 45 dias na China. Então ficamos 60 dias lá. Chegamos até poder se acostumar com o fuso horário, até fazer os ensaios no palco, até passar tudo. Então era um espetáculo de quase duas horas de música popular brasileira. Então a gente dançava de tudo. Frevo, maracatu, samba, forró, tinha parte do carnaval, tinha a dança do boi. Então assim, era passando por todas as tradições. Agora começa a fazer isso. Agora eu tô entendendo bem. Então a gente fez todo esse apanhado. Dança brasileira. Dança brasileira. Nós fomos pra um festival de culinária em Weifan, onde aconteceu todo esse trabalho. Que depois veio a pandemia, né? Não. Não é Weifan a cidade? Não. Não, né? Wuhan é a cidade. Ah, é Wuhan. Uifan é uma cidade litorânea, uma praia criada. Bem diferente, né, Johnny? Como que eu fui confundir Weifan com Wuhan? Eu tenho que melhorar o meu chinês e o mandarim. E aí, Lu? Minhauma. O que que é isso? Olá. Tem certeza? Tem certeza? Tem certeza. Eu olho que eu vou continuar isso. Como que é? Nihal. 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 Não, eu já vi isso nesse filme. Nihal. Então, é... Domo arigato. Domo arigato. E fomos pra China e aí fizemos todo o trabalho lá. Foi muito legal. Tivemos várias cenas engraçadas, porque a gente tava numa Bahia, cidade litorânea, né, cara? Você imagina, acontece de tudo. Até um tufão nós pegamos. Você tá brincando. Você tá brincando que vocês pegaram o tufão lá? Pegamos um tufão. Tá brincando. Aí ficou todo mundo lá dentro do hotel comido lá. Todo mundo. Comido lá. Era um resort, né, cara? Era um resort. Deu essa estrutura muito bem estruturada pra aguentar tudo, né? E em um determinado período do contrato, que eram só de 60 dias, depois de 22 dias de espetáculo, eis que anunciaram o tufão chegando na cidade, na Bahia. A Bahia lá de Weifan. E chegou. Era uma praia sossegada, tranquila, e de repente, quando a gente foi ver aquele mar, a gente falou, cara, o negócio é sério. Parece aquele filme, né, do Ian McGregor. Isso. Sabe aquele farolzinho? Naomi Watts. O farolzinho lá que fica lá na praia, que você fala, ah, que bonitinho, ele tava coberto, só tinha a luzinha. Mesma coisa. O mar veio violentamente. Violentamente. Mas não destruiu, tá? Não, não. Como aconteceu lá na Indonédia. Não, não destruiu. Foi um tufão que passou, com tranquilidade, a gente conseguiu sobreviver. Mas são as boas experiências da vida, né? É, claro. Se você não viver isso, quer dizer, sobreviver isso, né? Você não vai ter história pra contar. Aqui no... Passou uma coisa aqui. É muito legal, porque o Sir Ian McKellen, eu sou fã dele. Sou fãzaço dele. E ele também levando a causa homossexualista, né? A homossexualista. Você sabia disso? Não, essa parte eu não sabia. Será que é o ator com o fone de ator? Não, acho que não. Acho que é ele mesmo. É? Levanta a causa, a bandeira. É. Eu achei muito legal isso. Ele, se eu não me engano... Ah, não vou falar uma besteira aqui. Não sei se é ele que quase não fez esse filme. Mas eu sou fãzaço dele. Acho que o Leon falou, ator fantástico, 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 fantástico. Na verdade, esse filme, até a trilogia me pega... Eu gosto muito do trabalho dele. Cara, a trilogia. O personagem... Ele é um cara marcante e o personagem dele, né? O Gandalf... Sim. É um cara fantástico também. Então, são duas coisas que eu mais gosto, na verdade. Eu amo esse ator, porque... É um homem muito inteligente, né? Além de tudo, por trás, claro... A experiência e a bagagem que ele tem. E como personagem, assim, como preparação, ator, a transformação que ele tem de um... De um pra outro. De um pra outro. É muito grande. Você não reconhece. A percepção, a sensibilidade dele é muito forte, assim. Tem um homem com um personagem muito natural, um mago muito natural, muito bondoso. De repente, ele se torna uma pessoa forte. Uma coisa que realmente vai pra guerra e transforma as coisas diante das pessoas. Então, temos vários arquétipos maravilhosos pra estudar nesse Senhor dos Anéis, que é tudo de bom. Você estudou já bastante coisa? Você fez esses estudos aí? Estudos de arquétipos é muito bom, cara. Muito bom porque faz a gente crescer como profissional, né? Mas no filme você fez? Você chegou a fazer? Não, do Senhor dos Anéis, não. Dá pra fazer, dá pra fazer. Dá pra fazer bastante. Então, você viajou pra China quantas vezes? Duas vezes. Duas vezes só? Duas vezes. 2018. 2019. 2019. Um pouquinho antes da pandemia. Bem antes da pandemia, agosto, chegamos na China pra poder trabalhar e ia ficar um ano praticamente de contrato por lá, até agosto de 2020. É, então, não foi bem antes da pandemia, foi um pouco antes da pandemia. Foi. A pandemia foi em novembro, você chegou em agosto, ficou lá quantos meses? Dois, três? A pandemia lá? Não, é, você chegou lá em agosto. Eu cheguei lá em agosto de 2019. Então, ficou lá acontecendo, quantos meses? E ficamos até março de 2020. Não, março de 2020 foi a pandemia. Foi quando a gente chegou aqui. Ah, mas você saiu de lá? A pandemia, eu estava lá em Xangai. Ah, você pegou a pandemia lá? Claro, peguei. Você tá brincando. Você pegou o epicentro da pandemia no mundo. Epicentro da pandemia no mundo. Eu estava lá. Como é que foi? É engraçado porque, assim, nós estávamos de... Achei que você estava se confundindo. Porque eu falei, não, o cara tá confundindo, porque a gente já tinha pandemia. Não, peguei lá. Você estava lá. Nós fomos de férias porque o ano novo chinês acontece logo nas primeiras semanas de janeiro. Então, praticamente, é onde todos têm folga, né? Então, a China para para esse ano novo chinês, onde realmente os chineses param de trabalhar. Então, nós conseguimos uma folga do nosso contrato. E fomos para Shanghai. Chegando em Shanghai dia 19 de janeiro de 2020. E chegamos à noite, em Shanghai, de férias. E naquela noite do dia 19 de janeiro, o governo chinês realmente decidiu fazer com que toda a população usasse máscara. Então, era obrigatório usar máscara. No dia 20 de manhã, a cidade já estava de máscara. Mas como é que foi o anúncio? Eles falaram, ó, tá tendo uma pandemia e vai ter que usar máscara? Ou foi uma coisa mais ditatorial? Ninguém sabe direito o que tá acontecendo, mas tem que usar máscara. Que loucura. Eles usam máscara, é cultura, né? Eu acho que eles usam máscara por todas as situações, né? Então, se eles estão gripados, eles usam máscara. O que eles não querem é ter que passar isso para outra pessoa. Então, eles têm um cuidado muito bom. E a gente pegou realmente, começou o dia 21 tudo isso. 21 de janeiro. Se a gente for entrar num fato histórico mesmo, a pandemia já estava acontecendo desde dezembro. Mas aí vocês já tinham feito espetáculo? Já, a gente já estava em contrato. A gente já estava em temporada nova de espetáculo. A gente já estava lá praticamente há sete meses trabalhando. Entendeu? Você falou também que você trabalhou num parque, tipo Disney. É esse mesmo, Roman Park. Lá da China, é. No distrito de Ningbo. Mas lá são aquelas dancinhas que tem... Isso, tem... De tempos em tempos, de duas em duas horas. Sim, sim. Tipo da Disney. Tipo da Disney. Tem o espetáculo principal, que é no palco principal. Tem os espetáculos que são as paradas, onde a gente faz toda a parte de desfile, entretenimento. E tem a parte onde a gente tem os horários específicos para poder fazer as atuações em determinados lugares. Então é praticamente o dia inteiro trabalhando. Mas é ficar parado para tirar foto, para interagir com as... Não, não, não. É o quê? Não. A gente faz as paradas, que são os desfiles dos personagens. E o palco principal, que é o espetáculo. E a gente tem essas questões de, tipo, vai ter um espetáculo três horas da tarde em tal lugar. Então vão os artistas bailarinos fazer o espetáculo três horas da tarde em determinado espaço. Algo menorzinho. Isso. E aí realmente quem tira foto são os personagens dos parques. É como tipo, Minnie e Mickey. Lá não, são dois pandas. Então eles são os personagens principais. São eles quem vão tirar foto. A gente só é a parte do balé mesmo e da atuação. E do balé são essas músicas brasileiras. Não, não. A gente vai tocar a música do mundo inteiro, cara. E aí vocês ficam lá. A trilha sonora deles depende do espetáculo. Se é adulto, se é infantil. A gente estava indo bem a fundo, assim, nos espetáculos adultos com músicas bem legais. Muito legal, Luiz. Muito legal. Obrigado. É, a vida de artista, né? Não é fácil, mas é gratificante, né? É o que você falou. É melhor... Não é nada fácil, pessoal. Mas pra gente que tem alma, é melhor você estar fazendo, mesmo se estrupiando, gripado, né? Lascado. A gente prefere estar no palco do que ficar olhando e deixar de fazer e falar, putz, eu podia estar fazendo isso aí. Quando eu vejo um comercial, eu falo, putz, eu podia ter esse comercial ali. Eu podia ter pego esse comercial. Era mais a minha cara do que esse cara aí. Não é verdade? Vivemos isso atualmente, vivemos isso atualmente. Sempre, né? Eu vivo isso sempre. Desde que eu comecei, eu vivo isso em todo lugar. Muito bom, Luiz. Papo muito legal. Estou com o Senhor dos Anéis aqui. E aqui... Bom, aqui eu estou com um outro. E... Será que eu já falo aqui? Vamos falar. Vamos falar. Depois a gente refala, depois, no finalzinho. Eu quando pergunto pra você de filme marcante, você lembra qual que você falou? Eu falo dois filmes. Um estrangeiro e um nacional. A Janela Secreta e Cidade de Deus. Você falou... É... Na verdade, filme marcante, você falou... Não, tudo bem. Você falou de filme marcante, você falou sobre Meninos e Lobos e Cidade de Deus. Mas o ponto é Cidade de Deus. E por que que foi marcante esses dois filmes? Sobre a Menina... Cidade de Deus. Fala do Cidade de Deus. Cidade de Deus. Um épico marcante no nosso cinema brasileiro, onde envolveu grandes pessoas, grandes artistas e pessoas que passaram a ser atores depois daquele desenvolvimento do Fernando Melheres. Aquilo foi um marco pra todas as pessoas que gostariam de ter a oportunidade daquela visibilidade mundial que hoje, inclusive, faz um sucesso onde quer que vá, em qualquer tela que vá. Então, assim, cara... É... Eu fico fascinado porque foi uma coisa que foi feita na guerra mesmo, sabe? Tipo... Como sempre, né? Como sempre, cinema brasileiro, na garra. E, tipo, eu fico impressionado como foi uma visão muito boa do Fernando fazer um filme tão maravilhoso e temos aí uma preparação de elenco, né? Muito forte pra todos eles, pros meninos que não eram atores e foram pra câmera e dar seu melhor dos personagens, né? Então, assim... Aquilo pra mim também, quando eu assisti, eu falei... Meu... É demais esse filme. Eu tô trancado, cara, dentro de um lugar querendo ser uma pessoa que eu não sou. E tem gente olhando pra pessoas que são naturais e estão fazendo trabalhos de desenvolver de uma forma grandiosa. Assim, eu tiro meu chapéu pro Fernando, né? Eu sou um fã árduo. Assim, tipo... Meu ídolo. É, aquela... Meu ídolo. Eu já falei isso. Aquele início, aquela cena da galinha, aquele começo lá... Já é de Oscar, né? Aquela cena já é... Já é de Oscar. Não é à toa. Sabe que esse filme, ele faz parte de um dos... 100 melhores... A BBC elegeu... Um dos 100 melhores filmes. Não falados em inglês, né? De línguas faladas, outras, sem ser em inglês. E ele tá lá. Nessa lista, né? É um filme fantástico mesmo. Não é à toa. Bom, eu faço um... Eu gosto de fazer um... Um questionariozinho aqui, final. Que a gente pega mais ou menos do que você respondeu lá. E a gente faz um cinepong. Um cinepong. Ou eles falam que é... De cara pro carinho. Pode ser de cara pro carinho. Então vamos lá. A gente vai fazer. Ator preferido. Fala um... Um estrangeiro e um nacional. Cara, meu ator preferido estrangeiro. O Eva McGregor. Quem assistiu Halston sabe. Inclusive, não. Ele é um ator... É demais, né? Ele é demais, né? Maravilhoso. Você sabe que... Veio aqui um outro cara, o Arley. Ele falou de um filme. Não sei se você já viu. Cova Rasa. Cova Rasa. Ele foi um dos primeiros filmes, se não foi o primeiro. Deve ter sido o primeiro, depois do Transpoint. E aí ele... É, acho que foi o primeiro filme dele que ele tinha feito seriado. Aí ele começou em 94. Mas... E culminou com esse... Culminou não. Fez um monte de coisa. Né? Star Wars. Star Wars. Eu também gosto muito dele. Gosto muito dele. Tem uma coisa muito impressionante ali. Eu vivi um monstro dentro daquele cara. Ele consegue se moldar com muita facilidade. E agora ele falou... Deixa a gente explicar. Halston é um seriado que tá no Netflix agora. Sobre um costureiro inglês. Inglês. Acho que era inglês. O seriado se passa, né? Na Inglaterra. E acho que ele também era inglês. É... Baseado em história real, né? Sim. Halston. Nossa, hoje eu tô... Esses dias, né? Eu tô lascado, viu? Peguei gripe. Um mau jeito nas costas. Agora é um negócio aqui. Tá difícil. E... Ator brasileiro. Qual é o melhor? Eu vi que no formulário você se referiu a muita gente brasileira. E eu achei legal isso. É... Muito legal. Ah, eu tenho várias paixões brasileiras. Vai. Eu vou... Eu peguei um aqui dos que você põe. Rodrigo Santoro. Rodrigo Santoro. Além desse, você teria posto quem? Você foi... Ah, você não lembra? Wagner Moura. Wagner Moura. Wagner Moura, quando ele fez aquele filme lá, acho que é Caminhando nas Nuvens, com Antônio Fagundo. Sim. Eu fui com a minha mulher no cinema e falei, meu, esse moleque vai estourar. Logo depois ele estourou. Mas o Rodrigo Santoro, eu gosto muito do... Eu gosto da transformação do Rodrigo Santoro. Eu gosto muito também. Eu gosto da transformação, da delicadeza dele como ator. Um olhar, né? Que eu tenho pra isso. Porque a gente desenvolve nesse olhar. De Carandiru a outros grandes trabalhos. Bicho de sete cabeças. Bicho de sete cabeças. Magnífico. Transformador pra ele. E eu vejo o Rodrigo assim... Cara, eu sou apaixonado. De verdade. Pela evolução dele em relação a cinemas. A sutileza, a monstruosidade que ele tem. Essa flexibilidade de trazer coisas novas. E qual o papel no cinema? Qual o personagem? Qual o filme? Qual você... Carandiru, ele foi um monstro aqui. Mas eu vejo uma transformação também nele em Xerxes. Xerxes. É muito legal. Sabe qual é? Eu gosto... Acho que é talvez o meu preferido. Eu gosto muito dele. Eu gostaria de conhecê-lo. Heleno. Heleno também foi muito bom. Foi um personagem muito lindo. Fantástico. Que tocou bastante. Eu digo assim, aos extremos, sabe? De ter duas visões extremas de ator com o personagem. No Heleno, ele faz o cara boa pinta. Depois faz o cara mais velho já. Não sei se o pessoal que acompanha aqui normalmente... Heleno é um filme que ele fez no Jogador também, baseado em uma história real. No Jogador do Botafogo. E é um filme fantástico. Um filme de 2000 e... Agora não sei. Uns anos atrás. Procure aí. E o filme do William McGregor, que a gente falou dele. E qual filme você falaria? Filme ou Halston, você acha? Ah, eu vou para o Halston. Você vai para o Halston. Halston foi um filme que ele levou um lugar... Com muita velocidade, sabe? Verossímil de uma fá... Não sei. Eu conseguia sentir que parecia realmente... Ele estava... Aquilo era o Halston. Não era uma coisa que estava sendo... Não sei. Ele estava tão natural. Estava tão entregue àquilo que estava tudo muito verossímil nas situações. Entendeu? E eu ficava olhando e falava... Cara, o cara não tem aquela... Suspeita, né? Não dá para suspeitar. E ele estava entregue a tudo aquilo que foi fantástico. Bom, atriz preferida. Beira. Põe também. Agora eu vou falar tudo em uma estrangeira e uma brasileira. Já que você fez isso no seu formulário. Tá. Vamos começar da... Fernando Montenegro. Ah, Fernando Montenegro. Você falou. Fernando Montenegro. Eu até pus outra aqui. Você falou Fernando Montenegro. Mas, claro, a Fernando Montenegro é assim... É hora de concurso, né? É assim... De todo mundo que vem aqui. Sabe? Então a gente já fala... E a segunda que seria? Porque você pôs uma aí que eu adoro. Eu gosto muito do trabalho dela. Vera Holtz. Amo Vera Holtz. Eu pus dessas que você pôs. Eu gosto muito da Lília Cabral. Da Lília também amo. A Lília eu acho fantástica. Eu tinha visto ela na Partilha. Foi um filme que a gente morreu de rir. Não sei se assistiu esse. Não, a Partilha eu não assisti. A partilha do Miguel Palavra era peça. Depois virou filme. Muito bom. E ela é uma poesia muito simpática. Eu contracenei com ela uma vez. Depois fui vê-la no espetáculo dela, no Divã. E eu estava esperando as pessoas para comentar. Eu estava esperando as pessoas irem embora. E estava meio esvaziando. Aí ela me chamou. Ela deve ter dado uma vácuo lá. A pessoa parou de comentar. Ela falou, carinha, carinha. Isso é muito legal, né? Quando a pessoa faz isso. Uma pessoa que é muito mais famosa. Então ela é legal. Porque é uma boa... Boa, não. Ela é uma excelente... Excelente atriz. Mais do que excelente, né? Mais do que excelente atriz, né? Faz tudo o que você quiser. Tudo o que o roteirista, o diretor... E além de tudo, é uma pessoa que é uma pessoa. E é engraçado porque quando eu vejo as atrizes... Eu vejo a Vera Rhodes, eu vejo a Lilia Cabral, como eu citei. Quando você fala assim, qual o melhor trabalho que a pessoa fez? Não tem como você falar qual o melhor trabalho, melhor atuação. Você fala assim, qual desses melhores trabalhos? Eu não consigo, cara. Eu não consigo parar e falar assim, viu? Foi aquele filme, ou foi aquela novela, ou foi aquele personagem que deu... Vou perguntar assim, e qual você acha que não foi isso? Não tem, né? Não tem, não tem. Porque é uma entrega, é uma verdade. E tipo, nós como atores, a gente olha e você fala assim, meu, quanta verdade. A pessoa parece que dorme, vive, acorda e... Exatamente. É aquilo, é verdadeiro, sabe? E agora eu vou fazer uma frase americana que você pôs aí. Ah, é parece... Então, é. Então. É por isso que eu coloquei dois pontos. Mary Strieff. É uma atriz que eu sempre falo, que ela é uma atriz que me dá raiva. Porque é exatamente isso que você falou, é aquela pessoa que você... Pô, dá raiva, velho. Porque é tão boa, até arrepia. É tão boa que você fala, como que consegue? Em matéria de ator, a mesma coisa do Robert De Niro. Agora ele tá meio caricato agora. Mas enfim. Mas é... Dá raiva, porque você fala, meu, olha o que o cara fez. O cara fez intocáveis. Depois foi lá o Cabo do Medo. Ela escolheu a Sofia. Você assistiu a Lavanderia? Assisti. Lavanderia com o Gary Oldman, Antônio Bandeiras e a Mary Strieff fazendo aquela história. Aquela ponte, aquela coisa por trás que envolve todo mundo e você fica... Ah, mas eu não diria esse filme. Eu diria... The Post. A Dama de Ferro, talvez. A Dama de Ferro. 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 Eu diria outros filmes. Mas eu digo assim... Sem pegar a escolha de Sofia lá atrás, né? Eu vou pra esse lugar porque, tipo, a flexibilidade que a atriz tem de trazer um personagem muito tranquilo em todos os papéis. É, isso é legal. Pode ser, tipo, ah... Eu assisti a Lavanderia e eu fiquei assim e eu falei, cara... Não, mas a Lavanderia é um personagem tranquilo. Mas a Dama de Ferro, por exemplo, já não é a Dama de Ferro. Ela fala que é um personagem tranquilo. Ela traz o personagem. Ela traz o personagem com muita tranquilidade. Traz o personagem com tranquilidade, né? Com toda a carga do personagem. Sim. É que a Mary Strieff, então, é como a Fernanda do Montenegro, né? A atriz americana, a Mary Strieff. A atriz brasileira, a Fernanda do Montenegro. Aí tem mais, né? Não que sejam, mas é que, né? Sei lá, às vezes é também oportunidade de vida, né? Que a pessoa tem de mostrar. Sim. Isso é muito bom. Isso é muito legal. Diretor preferido. Me diga um brasileiro que você já falou aí. Você falou que, né? Já sabemos que é o... Fernando Melheres. Nossa Cidade de Deus. Entre outras coisas domésticas, entre outros filmes. E não brasileiro. Não vou falar americano, porque temos o cinema europeu. Mas eu não sei qual que é. A gente não pôs isso no formulário. Todos os casos... Se você achar difícil, a gente... A Scorsese, cara. A Scorsese é demais. É demais. É demais. Eu tive as minhas fases, né? De Hitchcock, Brian De Palma, a Scorsese. É fantástico, né? Fantástico. Isso é muito bom, né? Estraio. Estraio. Estraio com muito força. E ele extrai, né? Você percebe ele extraindo dos atores, né? A gente até começa a falar um pouco baixo, né? Porque parece que tem um pouco de receio de dizer... Scorsese, cara. O cara é fantástico. Muito engraçado. A gente vai indo para um lugar que parece que... Tem muita filosofia. Vamos falar de um outro. Filme marcante, você pôs o Cidade de Deus, que a gente já falou. E sobre meninos e lobos. Marcou, porque eu não podia assistir esse filme. Ah, por causa da idade? Eu assisti mesmo assim. Assim que saiu um DVD, eu assisti. E eu precisava ver o quanto aqueles atores todos envolvidos naquele filme trouxeram coisas muito boas. E a história, que é muito forte. O desaparecimento de um garoto que envolve amigos e que acha que realmente aquilo é verdade. E aí, meu, a causa do atropelo, né? Tipo, do assassinato é muito mais intenso do que a gente imagina. Então, aquilo pra mim foi um filme que marcou. Engraçado você ter falado. Porque, então, é legal, né? Mas marcou pra você meio porque você não podia ver, né? Porque, assim, eu acho um filme fantástico também. Não é um filme que é falado. É um filme de 2003, sobre meninos e lobos. O nome em inglês, acho que é Mystic River, se eu não me engano. Com o Sean Penn, com o Masha Gay Harden, com quem mais? O Tim Robbins. Sim. Kevin Bacon. É um elenco formidável, fantástico. Eu gostei tanto desse filme. Engraçado que pra mim também... Eu tinha esquecido desse filme. Porque, como eu falei, não é um filme que as pessoas falam. Mas, na época, eu gostei tanto que eu também li o livro. Comprei o livro. Ah, você lia o livro? Aqui no Brasil, eu devo ter em algum lugar. Mas eu li o livro e é difícil, né? Um filme se equiparar ao livro, porque o livro sempre te dá uma coisa a mais de imaginação. E o filme fecha um pouco. Mas esse filme, ele consegue chegar ali. E eu gosto muito do Sean Penn também. Eu gosto do... O elenco é muito bom. Gosto do Tim Robbins. Muito legal. Agora, você falou o melhor filme. Você falou... Você... Qual é? A Janela Secreta. A Janela Secreta. Eu falei, meu, esse cara é muito louco. Quando eu vi isso aqui, é o melhor filme. Por que você falou que o melhor filme que você acha na vida é a Janela Secreta, pessoal? É um filme de 2004, com o Johnny Depp. Não é um filme que... O melhor filme da sua vida. Ah, não é. Mas eu quero saber o porquê que você elegeu ele como o melhor filme da sua vida. É um filme loucaço. Louco, porque a questão de lidar com essa dupla personalidade, esse assassino oculto dentro dele... Ah, mas agora você tá dando... Não pode. Não pode. Já falou. Já deu spoiler. Já deu. Não faz mal. Agora já sabe. Agora já vejo a Janela Secreta aí, ó. Depois que eu assisti aquele filme, eu falei... Cara, que escritor fabuloso. Que coisa incrível. Você acharia realmente que ele tinha tudo aquilo? Ou que realmente o cara fez muito mal na vida dele? Matar o próprio cachorro. Fazer tudo aquilo. E você vê, você fala assim... Meu... Existe tudo dentro de uma pessoa, cara. São muito loucas. É, a gente espera que seja uma porcentagem desse tamanho, né? Que seja assim como o personagem que a gente faz nesse filme, né? Senão a gente tá lascado. Imagina se você encontre um vizinho desse... Mas tem, né? Mas tem. Tem gente assim. Infelizmente, tem. Mas é... É um filme que vale a pena. Mesmo ele... O Luiz ter dado esse spoiler aí. É um filme que vale a pena ver. Vale a pena mesmo. Por causa do final. Mas é inteiro. Depois que você vê o final, você fala... Meu, é interessante, né? Você rever ali a história do John Turturro. Enfim, é um filme interessante. E o que mais me impressiona é a atuação dele, né? Ah, bom. Ele também é um desses caras. Então, assim, aquilo era um... Uma fantástica biblioteca. Tipo, você olhar aquilo e falar... Meu... Quanta camada dá pra poder extrair disso tudo, sabe? Eu gosto bastante. É um lugar onde eu olho sempre um filme e vou... Olhando e vendo as camadas de cada coisa do personagem do ator. Me fascina bastante. É. Os caras são doidos, né? É... E aí, um filme que você não se cansa de ver. O Alto da Compadecida. O Alto da Compadecida. Depois dois, né? E o Diabo Veste Prada. Como pode ver. É, o americano e o brasileiro, né? Realmente, acho que as pessoas me acham louco. Por quê? O Diabo Veste Prada? Por quê? Porque são duas coisas completamente diferentes. Ah, mas não tem isso, né? Não tem isso. Cinema não tem isso. Não tem. Mas são maravilhosos, né? Os dois são maravilhosos. Mas tem o Matheus Nastergalli, Celto Mello, Fernando Montenegro. Gente, só ator maravilhoso. Você sabe que eu revi. Esse foi o filme que eu revi pra entrevista, né? De todos. Eu escolhi esse pra rever e é fantástico. É fantástico. É fantástico, né? Ah, eu adoro, né? Eu adoro o Matheus, adoro o Celton, né? Gente, só... Depois do caminho que o Celton construiu dentro do cinema, com o Palhaço, com os filmes dele. O caminho que ele acabou indo. E diretor maravilhoso, né? Então, então. Mas eu adorei esse filme. E o elenco, é aquele elenco maravilhoso, né? Então, Matheus, Celton, Diogo Vilela, Denise Fraga, Marco Danini, Lima Duarte, Rogério Cardoso. E o Guilherme Arraes na direção e o Adriano e o João Falcão, né? Eu costumo brincar assim, Karim, que é engraçado porque quando esse filme passa na TV ou na sessão da tarde ou em alguma comemoração, parece que o móvel da TV até fica pesado. De tanta gente boa num elenco só. Ou se você coloca só no lugar pra poder rodar o filme, parece que vai pesando de um lado. Só fala, cara, é muita gente pesada no seu lugar, de gente boa. Muito ator bom. E aí é onde você dá risada do começo ao fim, porque é tudo muito natural. É tudo muito gostoso. Eu... É engraçado porque, assim, eu como ator brasileiro. Sou brasileiro, gosto muito de coisas brasileiras. Gosto da nossa língua. Eu gosto quando você é feito um filme no Brasil com a nossa língua e vai pro mundo. E aí se sofre as suas legendas. E aí se passa pelas suas dublagens. É tudo bem que estamos tendo expansão no mercado pra todo mundo. Brasileiros falarem inglês pra poder conseguir novos papéis em diversas produções futuras. Eu acho isso muito bacana. Uma coisa não exclui a outra, né? Uma coisa não exclui a outra. Mas eu ainda tenho esse pensamento de que a nossa língua tem que ir pro Brasil, pro mundo inteiro. Saída do Brasil pro mundo inteiro e vai. Tem que ir. E vai, vai. O Brasil é o país do futuro, né? Já se fala isso pra mais de 30 anos. Mas eu sinto também. Eu sinto que a gente tá agora no... Embrionariamente. Tamo indo. Tamo começando aí de... Vamos lá. De certas formas. Sim. Né? Estaremos. Com certeza. Então quer dizer que o Alto de A Compadecida e o Diabo Veste Prada. Né? É isso? Foi onde eu mais me encantei pela Amy Hathaway. É, ela é demais. É, mas acho que foi o salto dela, né? Foi o salto. Foi bem rejeitada pra esse filme, coitada, mas ela, né, estrelato aí, estrela maravilhosa. Alcançou, né? Alcançou. E mais uma vez, e a Mary Strieff fazendo, né, aquele papel como a gente fala, né? Sim. Mudando daquela forma fantástica dela, que só ela sabe fazer. Sim. E isso é um filme que fica pra mim como o melhor, porque eu consigo dar risada dele, eu consigo tirar coisas boas até hoje. De olhar e falar, puta, eu já tive um chefe daquele, cara. Ah, é? Já teve? Já teve? Já. Gente, como é que foi? Como é que foi? Não posso revelar a marca, não posso, não posso. Mas um grande chefe. Um grande chefe, maravilhoso. Agora a gente já tá limpando a barra, né? Já tá limpando a barra, o cara vai ver aqui. A Miranda. Grande chefe. Um grande chefe. Maravilhoso, maravilhoso. Foi um grande chefe, me ensinou muita coisa, aprendi muita coisa. Como ela foi também, né, na verdade. Ela foi uma grande chefe. Ela, esses, esses chefes, e vamos falar, não precisam ser só chefes. Pessoas que aparecem nesses papéis nas nossas vidas, servem pra ensinar a gente. Ah, com certeza. A gente aprende diversas coisas e a gente aprende a lidar com outras pessoas no futuro. E como lidar com elas. Filosofando, Luiz Rodrigues. Ô, gente, olha aí. Olha aí, ó. O diretor preferido, eu tinha posto aqui, Fernando Meirelles e Celton Mello, ó lá. Eu tava no outro lá na... Sim. Porque ele também, eu acho fantástico. Eu achei a carreira dele. Sessão terapia? Sessão terapia. É, eu acho que eu diria o palhaço. O palhaço também, né? Eu amei. Eu também, eu amei. Eu gostei bastante. Eu amei. Porque foi muito sutil. Porque foi um filme da minha vida. Depois tem outros também, mas o palhaço eu, assim, elegi. Sim. É um filme muito sutil, muito bonito. Muito. Muito tocante. E eu acho muito legal também resgatar caras antivas. Márcio Franco, eu não lembro mais quais outros tem lá. E é muito engraçado porque o mundo do circo, né? É lindo, cara. Eu tive o prazer de conhecer. Eu fiz aqui no Teatro Municipal um espetáculo. Chama-se A Noite de Gala do Circo. E nós fizemos dois dias de apresentação. Foi maravilhoso conviver com a trupe do circo. Conhecer pessoas do circo, os antigos do circo. E aí você olha aquilo, você fala assim, quanto respeito. Quanta coisa linda, quanta coisa que envolve. E aquilo pra mim foi maravilhoso. Quando a gente já abriu o espetáculo, um vilarejo lindo. Era uma vila que o circo chegava. Então eles ficavam assustados porque aquele circo chegou. Eles não queriam lá. Mas eles iam se envolvendo, esses personagens, com o pessoal do circo. Então formava um grande espetáculo. E quando eu entrei em cena, que eles desceram com a banda do circo chegando na cidade. No meio do Teatro Municipal. Eu quase comecei a chorar, cara. Eu olhei aquilo, eu quase comecei a chorar. Porque eu não sabia mais se era personagem, se era eu. Ou se, tipo, o que estava acontecendo. Era mágico. Meu olho encheu de lágrima. E aí eu olhei aquilo, eles descendo felizes com toda a trupe. Aquilo pra mim foi... E aí foi o meu primeiro contato mesmo, por trás das cortinas, com o pessoal do circo. Assim, sabe? Com os artistas do circo. Aquilo foi transformador. Muito bem, pessoal. Olha que bonita essa declaração do Luiz. Você vê que tudo é possível na vida. Se você tem sonhos, se você almeja alguma coisa, vá em frente. Deixa a sua alma seguir. A sua alma, se você deixar ela livre, ela vai te levar pra caminhos legais. Como é o caso do Luiz aí, como é o nosso, fazendo aqui esse programa que a gente gosta. Luiz, muito obrigado. Adorei te conhecer, não te conhecia. Adorei. Parabéns pela sua trajetória. Ator, bailarino, design de interiores. Artista. Artista, planta. Ó o velho da planta. Uma delícia de papo. Conversamos com o Luiz Rodrigues. Se vocês gostaram, vejam todas as nossas outras coisas aí. Nossos filmes, episódios. Sugiram. Se você quer, essa pessoa aqui eu acho interessante pra você entrevistar. Ou esse filme eu queria que você abordasse com uma pessoa. Deixa nos comentários, tá bom? E nos sigam em todas as redes sociais. A gente tá aí no Facebook, no TikTok, no Instagram. E o que é mais? Só isso? No Orkut? Não, Orkut não existe mais. Não, Orkut é tão demodê, né? Luiz, não existe mais, não existe mais. Na minha época, eu tinha cabelo naquela época lá. Luiz, você quer deixar algum recado? Falar alguma coisa? Tem alguma coisa que você nunca falou pra ninguém na sua vida? Você quer falar aqui? Pros meus milhares de seguidores? Alguma coisa que eu nunca falei na minha vida? Não, não tem. Não tem. Sou muito transparente. Mentira, que todo mundo tem e não quer falar. Não, tô brincando, tô brincando. Luiz é muito transparente. Vamos vê-lo em breve em espetáculos na China ou no Brasil, em filmes, novelas, comerciais. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês, por vocês estarem prestigiando o nosso canal. Obrigado, Luiz, pela sua presença. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bora ser feliz. Abraço! Abraço! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti